Como é que pode um alguém se apegar assim Por uma pessoa que te enganou a vida inteira Ele que quis assim, amor compartilhado E vai levando a vida, sofrendo calado Eu não aceito não, amor falsificado Melhor viver sozinho do que mal acompanhado Eu não aceito não, viver dessa maneira Melhor ficar sozinho pela vida inteira Eu quero ver você chorar